Salve, 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 senhoras e senhores, estamos entrando no ar com mais um Papo Pachola, aqui na sua, na minha, na nossa Rádio Pachola, 7h06, 7h06 da noite, daqui a pouquinho teremos a entrada de um convidado, por enquanto eu e o Léo estamos chegando na área para esse Papo Pachola até as 8h da noite para atualizar o dia de Grêmio, sempre para kto.com, te registra lá para dar aquela brincada e fazer os seus palpites, quer saber mais? Se chama lá no insta, arroba kto, underline Brasil, usa o nosso promo code que tu vai ganhar 20% a mais do teu primeiro depósito, Hub 23 Food Hall, primeiro Food Hall de Canoas, vai lá na rede social, conheça Hub 23 Food Hall e Futebol Interativo, a maior escola de formação de profissionais para o futebol, os cursos e especializações em futebol interativo são os únicos que combinam aulas teóricas completas, mais experiência de estágio prático em um grande clube do país, tem link aqui na descrição para o pessoal do Futebol Interativo 7676. Léo, muito boa noite, tudo certo contigo, tranquilo, sereno, como é que foi o dia? Tudo certo, tranquilo e com calor, sereno nada, nada de sereno, se fizesse sereno eu estava faceiro da vida, boa noite, boa noite pra Cholada, boa noite audiência, boa noite César, e muita coisa no CP hoje, tá? E eu preciso fazer uma correção do vídeo que eu postei agora há pouco sobre a informação dos jogadores que treinaram do Sub-20. pessoalmente, eu falei em Caô Kelvin no vídeo, não é o Caô Kelvin, é o João... Para, 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 Backers. Daqui a pouquinho então, daqui a pouquinho então, daqui a pouquinho então. Tringio, João Clever. Eu tô brincando contigo, vai lá, né? O João? João Ramos, tá? Eu falei Caô Kelvin, mas é o João Ramos. É o zagueiro, Caô Kelvin não treinou hoje. mas é só uma correção então pra gente deixar aqui corrigindo então a informação do vídeo que é o João Ramos que treinou o zagueiro e não o Calo Kelvin, como eu disse no vídeo então é uma correção e até pode ser um corte já, esse para, 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 para aí também já vai valer um corte no próximo já de cara valeu, gurizada boa, 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 Leo já chegou informando aí, coisa boa como eu disse daqui a pouquinho chegou o Albano aqui com a gente pra trocar uma ideia também sobre Grêmio até às 8, valeu Wagner, Gabriel Fleck o Ricardo Silveira Machado, Wagner Pinheiro Monstro do Pântano, Daniel Ladó Iolanda Nunes Faria Douglas Arquitetura valeu, valeu todo mundo que está chegando por aqui quem puder deixar aquele likezão aí a gente agradece mesmo tá, gurizada, de verdade é muito importante para o nosso trabalho 7, 8, 7, 8 vamos que vamos aqui então é porque hoje a gente tem que dar um geral no treino vou colocar dessa forma a gente tem que dar um geral no treino porque aconteceu bastante coisa e como diz aqui no título da nossa live, né é um mistério é um mistério que vai acontecer com esse time do Grêmio e o Ronald, hein vai ter chance, não vai ter chance daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso o Leo estava acompanhando o treino vai nos contar como foi esse treino do Grêmio vai nos contar todos os detalhes e a gente vai tentar, Leo fazer o que? tentar montar como é que pode ser ou pelo menos dar algumas indicações, né de como deve ser a lista dos relacionados do Grêmio quem é que vai estar à disposição pelo menos para o jogo de amanhã de amanhã para o jogo de sábado, né e claro, dentro disso também já começar a montar esse time do Grêmio para o jogo contra o São Luís o Grêmio que já enfrentou o São Luís mas enfrentou o São Luís diferente quando o Grêmio enfrentou a equipe lá de Juiz enfrentou uma equipe que era do William Campos hoje é outro técnico já trocou comissão lá e tal então assim já temos até um outro São Luís para enfrentar dentro disso a gente vai se organizar por aqui mas antes antes enquanto o nosso parceiro não chega aqui com a gente para poder trocar uma ideia sobre Grêmio a gente vai falar segue, segue, segue segue, segue dá o like segue, segue isso, isso boa, 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 Léo vamos começar com uma polêmica uma polêmica olha só vamos agitar das coisas isso aí das coisas menos importantes talvez seja a mais importante que eu vou falar agora, tá olha só o que aconteceu Grêmio proíbe chuteira rosa da Adidas por lembrar o vermelho do Inter e agora, rapaziada o que o Wall escreveu, tá seguinte em contato com o Wall o vice-presidente de futebol do Grêmio Paulo Calef explicou parte das negociações com a Adidas a representante da Adidas estava pressionando os atletas que tiveram o contrato encerrado em dezembro ou usava ou não haveria renovação para os que tem contrato ativo a chuteira foi alterada pois foi reconhecido que de fato na televisão e a distância a cor fica avermelhada e aí o Paulo Calef citou inclusive que aconteceu com o Luiz Soares que deixou de usar a sua chuteira laranja da Puma pelo mesmo motivo já que na televisão ela parecia vermelha por causa da luz agora o Uruguai está usando uma chuteira azul e laranja o dirigente gremista informou ainda que o assunto não gerou nenhum tipo de problema com os atletas aí tem aspas aqui pro Paulo Calef conversei pessoalmente com todos os atletas expliquei a situação nenhum questionou nada e aí por que que eu coloco pra vocês que é a coisa mais importante dentre as menos importantes porque assim né gurizada vamos e convenhamos né não precisa fazer um escândalo por causa disso não precisa detonar alguém porque usa uma chuteira alaranjada uma chuteira mais rosa porque daí parece o vermelho não precisa fazer escândalo tá sem escândalo mas mas isso me deixa feliz Léo porque a gente tá num momento com tão pouco problema com tão pouca coisa pra se preocupar que aí a chuteira laranja chuteira rosa vai virar algum tipo de polêmica algum tipo de problema sabe então assim o tempo o clima tá tão bom pelos lados do CT os lados da arena que aí até a chuteira vira assunto né a gente tava falando sobre isso César sobre criar esses títulos polêmicos porque não isso não é uma polêmica meu e não é algo tão grave assim e quem disse que o Grêmio proibiu cara o fator determinante pra tudo é dizer que o Grêmio proíbe o uso da chuteira laranja meu Grêmio não proibiu se algum jogador tivesse dito pro dirigente cara eu tenho que usar laranja ele não ia se opor meu ele foi um pedido pra não repercutir não ficar tão ruim uma conversa formal de bastidor assim na boa uma recomendação uma recomendação talvez se puder evitar evita porque vai dar vai dar pano pra mano algo nesse tipo é tipo assim é mais ou menos isso e aí a conversa foi alguém estaria contra de usar tem alguma objeção tem alguma coisa que é necessário usar não não tem tem problema pra vocês de tirar então parar de usar não vamos tirar é isso e aí o cara vai lá e faz um título Grêmio proíbe o uso de chuteira cara da onde que o Grêmio proíbe meu pelo amor de Deus não faz uma coisa dessa entende isso a gente tava comentando hoje cara eu não consigo fazer isso cara eu tenho a informação correta eu não consigo fazer esse título pra depois eu falar a coisa correta e a galera faz isso com força meu com força e a gente sabe que isso estraga a imagem do clube estraga o bom momento até os jogadores ficam incomodados com isso e aí a gente tá ali com o bastidor conversando papo vai papo vem tentando saber alguma coisinha e outra pra poder trazer o real que tá acontecendo o real que tá acontecendo e aí o cara vem e larga até podia dizer assim ó bomba a Dida se incomoda com com o Grêmio por não uso da chuteira laranja é diferente entendeu a frase mas não é o Grêmio que proibiu aí tu vem e fala o Grêmio aconselha os jogadores mas tu não tá dizendo que o Grêmio proibiu e o Grêmio não proibiu o Grêmio não proibiu daqui a pouquinho o Albano vai estar entrando aqui com a gente eu vejo ele aqui no bastidor e dentro da possibilidade aqui já já vou colocar parece que ele tá num outro ambiente aí vejo deixa eu ver aqui ó tá se locomovendo agora parei peço desculpa pelo atraso mas o trânsito tava terrível o pessoal já tá indo pra praia galera o pessoal tá indo pra praia e aí o pessoal tu né não eu não pior que não ainda eu trabalho amanhã cara quem dera senhoras e senhores Albano Gado Albano Gado já participou outras tantas vezes já da casa né Albano já participou outras tantas vezes aqui com a gente no Papo Pachola enfim trocou várias ideias com a gente aqui sobre Grêmio sinta-se à vontade Albano a gente já tava aqui falando algumas coisinhas esquentando um pouco a live que a galera vai chegando aqui aos poucos também vai fortalecendo no like Albano a gente tava falando sobre essa questão aí das chuteiras porque virou uma vou colocar assim uma pseudo polêmica né virou essa questão das chuteiras aí e tal e eu tava dizendo né talvez seja a coisa mais importante dentre as menos importantes tal qual o futebol já foi elencado dessa maneira né porque assim é uma coisa importante tu manter a rivalidade tipo assim ó não usa vermelho não 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 aqui não usa vermelho como os caras lá do outro lado aqui não usa azul claro que é importante manter a rivalidade só que assim vá sem escândalo nenhum né sem escândalo nenhum vamos bem tranquilo vamos recomendar pra evitar uma coisa que outra mas assim sem escândalo né Albano acho que é mais ou menos por aí não sei o que tu pensa sobre a sua claro não concordo plenamente não tem porque tão fazendo uma tempestade no copo d'água também né a gente já teve aí outros momentos que empresas patrocinaram o Grêmio e tiveram que mudar a cor não vai ser uma empresa que hoje não é fornecedor do condomínio do condomínio do Grêmio que vai que vai né se preocupar com isso acho uma questão tão tranquila e outra né eles tem muitos modelos muito legais também de chuteira então acho que é uma pra mim tá resolvido não pode deu simples boa boa e até o pessoal lembrou ali um pouquinho do Matheus Henrique o Douglas Curral se fosse no tempo do Matheus Henrique ele tinha jogado no Calefe a chuteira não mas é que se criou isso aí com o Matheus Henrique vocês lembram acho que foi cara foi o que 2019 2020 que se criou não foi 2020 2020 é que se criou esse negócio eu acho até que foi eu acho até que foi no início de 21 cara naquela porque foi com o Thiago Nunes né pode ser não 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 mas aí que teve o bate-boca o xingamento né sim mas foi naquele mesmo ano a questão da chuteira também cara se não me engano não foi na decisão da Copa do Brasil eu acho olha sou mal de memória sou mal de memória eu acho que foi é que 2020 o teu áudio Léo 2020 2020 já vou achar já vou achar boa 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 2020 o negócio já não tava tão bem assim é isso que eu falei 20 de setembro 20 de setembro de 21 20 de 20 boa de 20 é o negócio já não tava tão bem assim né o Grêmio já não tava tão legal assim aí isso começou a virar problema então eu falei pro Léo e pra Pacholado que nos acompanha aqui que assim ó que bom que eu tô eu tô comemorando que os caras tão falando de chuteira agora porque tá tão sem sem problema pra se falar que aí os caras vão falar de chuteira rosa chuteira laranja que não sei o que e tal entendeu é bem por aí mas Albano tu faz um tempinho já que não participa aqui com a gente queria voltar umas casinhas aqui começar a falar contigo sobre esse creme velho que mudança né que mudança que mudança de 2021 22 que a gente viveu pra esse 2023 né como é que tu acompanhou essa virada de chave aí é um belo trabalho né que o Guerra tá fazendo e eu vou te dizer assim ó que eu já esperava isso né quem conversou com ele antes né da eleição sabia que que ele já vinha trabalhando há algum tempo né não se monta um time com tanta qualidade assim em dois meses a gente sabe disso ele conseguiu e o principal ele foi arrojado é isso que eu acho que a questão do Soares ele foi muito arrojado porque jamais um gremista imaginou que o Soares fosse parar no Grêmio jamais ninguém as pessoas até caçoavam de novo como se fosse a questão do Cavani mas ele foi lá peitou e fez então assim ó eu acho que o Grêmio ele tá no caminho certo né não tem essa de ficarem cobrando resultados em campo agora porque o time mudou completamente cara é a mesma coisa que a gente chegar aqui sair nós três e jogar num time lá num campinho nós não vamos saber como é que se joga entendeu então acho acho que o Renato ele tá aproveitando esse gauchão justamente pra conhecer mais o time dele pra ver até onde ele pode explorar cada jogador né e preparando pra Copa do Brasil pros voos maiores entendeu então eu não me preocupo hoje com o desempenho ruim do Grêmio em campo porque isso a gente tem que dar um abraço e torcer o Grêmio em campo não tá bem o resultado tá bom mas a situação em campo não tem algumas questões que tem que ajustar acho que principalmente ali as laterais a questão do ataque ali pela direita com o Ferreirinha ou o Michael mas resolvendo esses dois problemas eu acho que a gente tendo mais um zagueiro ali de confiança eu acho que o Grêmio é candidato a todos os títulos que foi participar esse ano perfeito perfeito e já te pergunto então porque logo mais a gente vai falar sobre especificamente a questão da lateral direita do Grêmio e o treino de hoje o Léo vai atualizar daqui a pouquinho você estabilizada do que rolou do treino e como é que vai ser esse Grêmio pra enfrentar o São Luís mas eu te pergunto Albano porque cada um tem um time né cada um é um pouco é um pouco técnico assim né é Cesar Weiner Portaluppi Léo Nascimento Portaluppi Albano Gado Portaluppi cada um tem um tem um pouquinho de Renato na cabeça então como é que monta aí o teu time eu vivo dizendo isso cara que a gente é torcedor o técnico é quem tá lá vendo todos os dias não adianta então ele que sabe quem é que tá rendendo a gente é torcedor mas cara eu o meu time hoje tá seria o Breno né o pra mim Lucas Cauã na lateral direita tá que não teve a chance ainda mas eu acho que é a hora de botar a gurizada pra jogar tá pelo menos nesse time experiente eu acho que é a hora de apostar em que a gente vê que tem talento tá a dupla de zaga não preciso nem dizer né a melhor do mundo eterna vão tá com 50 anos você é a melhor zaga do mundo né o Cânimo e Jeromel a lateral esquerda infelizmente a gente ainda tem que dar o braço torcer que o Renato é a melhor opção né não tem muito o que falar aí começa a questão do meio de campo ali cara aí começa a minha dor aí que o bicho pega aí que o bicho pega e aí mas eu pra mim tem um cara ali que é titularíssimo que é o Vila Sante tá o Vila Sante pra mim é titular indiscutível tá eu acho que o PP colocaria ele não colocaria o Carbajo tá colocaria o PP tá mostrando mais e também me lembra muito o Michael cara esse déjà vu aí que me sabe faz entender que ele vai ser um cara que ele veio pra um cara que ele não veio com tantos créditos mas vai ser um cara que ele vai fazer uma uma boa temporada no Grêmio e vai com certeza virar nosso ídolo tá e ô Bano um parêntese também né o Michael quando chegou apanhou né o Michael quando chegou apanhou 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 exatamente por mim exatamente eu não bato no PP porque eu adorei o PP jogando bola pode me criticar eu adorei o PP jogando bola tá eu também gostei batam batam no PP batam no PP batam no PP porque o Michael apanhou e virou o capítulo e virou o ídolo batam no PP verdade exatamente o PP vai jogar muita bola o PP vai jogar muita bola eu vejo ele como um cara muito a longo prazo cara um cara que vai ficar os outros talvez passem assim mas ele vai ficar ele vai ser aquele jogador que mediana bom que vai ficar que vai marcar a época aqui no Grêmio não tenho dúvida disso mas continuando ali depois o Bitelo obviamente titularíssimo né titularíssimo Cristaldo continuando e obviamente né Soares e cara vou te dizer o Ferreira porque não tem ninguém melhor tá porque o Grêmio precisa um titular ali pra jogar no lugar do Ferreira o nosso triatleta esse ano voltou pá voltou muito 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 mal cara muito mal muito mal assim ó eu não vejo ele ter uma vitória sobre os zagueiros é aquela velha história e é uma pena cara porque é um guri que eu acho que não sei se ele se estragou na mão de empresário não sei o que aconteceu cara eu sei que ele não consegue render não sei se as lesões dele estão prejudicando ainda mas ele não consegue render o Grêmio se ele continuar dessa forma tá ele não vai ser titular vai ser qualquer um outro talvez até o próprio Vinha quem sabe entendeu não sei mas ele não vai ser titular tá e o Soares cara pelo amor de Deus cara é um outro mundo né meu é um outro mundo eu peço desculpas assim ó todos os dias pros meus seguidores pros gremiços pra todo mundo por ter assim ó pensado na hipótese que o Soares pudesse não ser um bom negócio eu acho que de todas as perspectivas que eu fiz e as análises na vida eu acho que foi essa que eu não que eu fosse contra não fui contra eu só tinha o medo do vestiário tinha o medo do alto salário eu tinha o medo dos medos normais que qualquer gremista teria né que pensasse um pouquinho com a razão e não com o coração mas logo logo perdi né no primeiro jogo dele já acabou a minha tese é o cara é demais cara o cara veio assim pra ser pra ser ídolo pra ganhar título e eu tenho certeza assim que é outro cara que vai jogar uns dois anos ainda em alto nível cara alto nível mas ô Bano é complicado velho porque a gente não tem noção ou pelo menos não tinha agora parece que tá começando a ter um pouco mais de noção de régua velho de régua quando começou a se falar de Soares e isso porque eu sou um cara que costumo bastante acompanhar futebol europeu e tem uma uma predileção assim pelo próprio Barcelona então acompanhei bastante muito do do tal do trio MSN que todo mundo começou a falar e tal acompanhei muito disso só que assim eu pensava poxa vida mas será será que isso aí não vai dar bolor será que não vai ser complicado e aí esse tipo de coisa eu falava assim pá Guizada não sei Guizada não sei mas eu tô tô muito nessa toalhinha assim é que a gente a gente tomou tanto é a gente tomou tanto na cabeça cara que isso aí dá pra entender porque não só no Grêmio a gente teve o Tardelli a gente teve o Douglas Costa né a gente viu outros jogadores aí no teve o no co-irmão teve teve dois o próprio Guerreiro e também o o Alemãozinho aquele esqueci o nome dele do Uruguai então tem tanta gente que a gente tinha o Forlã exatamente que a gente tinha aquela imagem que os caras vinham aqui pra tomar o dinheiro do nosso clube e era isso que a gente não conhecia que o cara era um baita de um caráter que o cara era um cara humilde que o cara era um cara sabe e cara vendo ele jogar eu diferente 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 foi muito engraçado né cara porque eu sempre fui muito defensor do Diego Souza desde o tempo que queriam mandar ele embora não tem que renovar o cara é bom o cara faz gol o cara é isso aí hoje eu vejo o Suárez jogando cara eu fico pensando cara como a minha a minha régua de bom centroavante ela era baixa entendeu porque a gente vê a diferença dos dois não que ele seja um mau jogador não é isso mas a gente vê o quanto ele está o quanto ele está no fim de carreira o quanto ele está cansado é um ótimo jogador entendeu eu acho que tem que ficar no Grêmio até o final do ano mesmo mas a gente vê a diferença tendo um centroavante de qualidade a gente vê o que o Grêmio poderia ter rendido se tivesse alguém de qualidade fizesse gol mais que o Diego Souza né vamos dizer assim mas eu sou muito fã do Diego Souza e continuo sendo mas eu acabei também enxergando isso aí no time do Grêmio cara eu acho que ele veio assim é um cara que o mundo está olhando para nós o mundo está olhando o primeiro Grenal eu não tenho dúvida que no mínimo uma mordida no Vitão ele vai dar então está tudo certo o nome desse time que você está falando para mim é o Franco Cristaldo é o Franco Cristaldo tu acha que é o Vila Sandro tu acha que é o PP o PP ainda tem poder de revenda eu acho que é o Franco Cristaldo se o Grêmio fizer uma ação em cima dele forte para tirar o que ele é inibido né ele é muito inibido ainda ele é meio é um argentino tímido né ele ainda está tímido em campo eu não sei como é que é mas ele dentro ali na conversa com a galera ele é um pouco tímido se o Grêmio conseguir fazer algo para instigar aquele aquela linha dele para soltar ele mais como ele estava agora por último no Huracan esse é um cara para jogar 4 ou 5 anos no Grêmio e arrebentar Léo tu não me assusta Léo o Grêmio conseguiu então o Grêmio conseguiu o Grêmio conseguiu contratar os dois únicos argentinos tímidos da história os dois únicos isso Damien Damien Escudeiro Damien Escudeiro e Franco Cristaldo é isso que tu está me dizendo o Grêmio contratou os únicos dois argentinos tímidos da história não cara é verdade é que o Franco ele não se soltou ainda a gente já viu ele nos outros clubes o Escudeiro a gente não tinha acompanhado ele ninguém acompanhava o Escudeiro o Escudeiro chegou argentino argentino e tal e não sei o que porque surgiu no cara e aí foi o cara que pedia como é que estava ele dava um passo e pedia desculpa mas ô Léo aproveitar que tu tu largou teu áudio 7h29 gurizada vai deixando o like para fortalecer a live cada vez mais meu falar especificamente já que a gente está falando de time especificamente de uma posição lateral direito porque o Fábio tem alguns dias para cumprir de uma recuperação inclusive eu estou emendando um assunto no outro Jeromel vai ficar mais algum tempo quanto tempo mesmo Jeromel? o Jeromel já está na academia já está fazendo atividades já não está mais de muleta já está aqui no normal fazendo a gente tinha comentado que eu disse que ia perguntar a respeito do Jeromel o Jeromel está fazendo o fortalecimento muscular primeiro e com fisioterapia para depois ele ir para o gramado se fosse um jogador de 22 23 anos essa hora estava correndo no gramado já fazendo caminhada no gramado para sentir a batida do pé fazendo esse movimento como ele está com 37 o Grêmio trata ele com muita cautela então assim não, calma o Renato diz assim calma vou te preparar para o brasileiro entendeu? ele não deve jogar o gauchão talvez umas finais talvez mas eu acho que a ideia que o Grêmio está montando é exatamente essa fortalecimento muscular fisioterapia e aí depois ele vai para o gramado estou falando isso por propriedade eu passei por isso eu fiz com 21 anos eu fiz a minha cirurgia e foi exatamente assim eu saí da cirurgia no outro dia eu estava caminhando no outro dia eu estava correndo na beira da praia tinha 21 o cara tem 37 fazer uma cirurgia no joelho agora tem que ter muita cautela e aí foi onde eu perguntei é, daí eu fui perguntar e aí como é que foi feito o Jeromel não, o Jeromel primeiro na academia o Renato já tinha dado a ideia na coletiva que ele não teria vai demorar porque ele não foi para campo ainda aí eu tá, agora eu vou atrás da informação o que que tá acontecendo não, ele tá na academia fortalecimento muscular e aí vai aquele processo todo que é fisioterapia e aí depois ele vai para o campo para começar a fazer a caminhada a pisada, né a batida no chão trabalho com bola fortalecimento disso aí para depois seguir esse é o processo vai demorar um pouquinho por conta da idade é, com 21 tu faz a cirurgia e no outro dia tu tá correndo, né agora para subir uma escada já é um sacrifício né, Léo? dá uma dorzinha aqui atrás tá uma dorzinha mas aproveitar o gancho de vocês aproveitar o gancho de vocês para jogar uma 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 polêmica assim também, né quase não gosta mas o Soares 36 anos não precisa ser poupado tá jogando que é um avião ferreirinha com 20 e poucos tá sendo poupado 25 25 anos tá sendo poupado jogos do Grêmio cara como é complicado isso, né como é complicado porque daqui a pouco assim a gente pode falar um negócio que já vou te largar ele não vai para o jogo sábado, tá ferreira? é não vai para o jogo ele não treinou hoje cara, olha a gente pode falar um negócio que pode virar uma besteira né se a gente não não sabe exatamente o que é mas o Ferreira é o tipo de jogador que o Grêmio tem que ficar esperto e aí tomara que os outros clubes não não me ouçam o Grêmio tem que ficar esperto porque se surgir uma oportunidade de negócio se eu fosse dirigente do Grêmio eu pensaria com total carinho na possibilidade de negócio do Ferreira mesmo entendendo que ele é um jogador interessante justamente por conta disso que o Albano está colocando como uma polêmica porque é a questão física do Ferreira o Ferreira com 20 e tantos está sendo poupado gente o Ferreira está sendo poupado porque nos últimos anos se esperava muito do Ferreira poder jogar nos últimos que foram os primeiros se esperava muito dele poder jogar atuar dar resposta talvez até em nível de Cebolinha de Pedro Rocha né e não aconteceu nada disso muito por conta também da questão física também da questão física né então daqui a pouco como o Grêmio agora está legal está tranquilo está ganhando bons resultados não está precisando eu acho que o Grêmio está segurando para cada vez melhorar um pouco mais essa questão física do Ferreira mas isso que tu falou Albano é uma realidade o Soares com 36 anos está jogando e o Ferreira com 10 anos a menos mas isso não está conseguindo atuar né e ele não é um jogador assim que dê para se dizer ah ele é baladeira esse aqui ele é um jogador comprometido mas eu acho que fisicamente o problema é o mundo do futebol descobrir isso né cara que ele tem essa limitação porque se eu acho justamente talvez o Grêmio não esteja divulgando que ele estaria talvez com algum outro problema já para não queimar o guri né cara porque aí ninguém vai querer né ninguém vai querer mas eu sou eu sou teu parceiro há muito tempo nesse sentido aí pintou proposta aliás de qualquer jogador porque o Grêmio perdeu de vender o Luan por mais dinheiro né do que ele foi o Grêmio perdeu de vender vários jogadores e aí ficou segurando 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 tem que mandar que nem quando venderam o PP olha o PP hoje cara estourando lá no Porto entendeu o Cebolinha de volta me deu uma dor de ver esses jogos do Mundial de ver que o Cebolinha se tornou um jogador normal comum simples comum é mas é que e não foi só no Grêmio né é que o Cebolinha foi bem é estranho porque o Cebolinha foi bem e não foi só no Grêmio a gente pensa ah mas aí no Benfica nossa ele estourou não não estourou eu estou falando da seleção brasileira estou falando da seleção brasileira ele foi escolher o melhor jogador de Copa América velho onde o Neymar não brilhou e brilhou então assim eu lembro disso eu não estou falando de clube estou falando de seleção brasileira velho sabe o Cebolinha foi lá e deu resposta e é estranho no mínimo a gente vê um cara que não conseguiu render e o Ferreira está indo nessa aí só que o Ferreira é claro também né Gurizada a gente falava de régua na live do meio dia cara uma régua muito abaixo o Ferreira ele é um jogador interessante bom jogador mas muito abaixo da régua do Cebolinha acho que a gente não pode ficar até saiu na imprensa que o Cebolinha é o plano B do Grêmio né caso o Michael não venha eu acho difícil tá gente 1 milhão e 300 o cara ganha no Flamengo né é difícil mas não vai tá não vai já tem informação do Flamengo não vai eu tenho informação até que o Botafogo tá acendou pro Flamengo de pagar 80 milhões de reais pra tirar ele de lá e aí eu tenho informação do Flamengo que não não querem reforçar ninguém no Brasil tira é a cara do Flamengo né é a cara do Flamengo fazer isso né é Grisado é o seguinte 7h36 o Daniel Ladó é uruguaio né Daniel perguntando aqui algumas coisas e tal interagindo bastante com a gente obrigado obrigado mesmo pela interação Daniel ele pergunta sobre o time do Grêmio pra o próximo jogo agora você vai titulares ou suplentes ou reservas daqui a pouquinho o Léo vai dar essa morta aí do que vai acontecer eu já digo surpresa boa mistério mistério e aí o ele pergunta aqui Vina vai eu vou fazer mais uma das comparações que não se faz tá mas enfim né Vina é armador de jogo rompe a linha de defesa ele não é camisa 10 viu Daniel eu vou comparar com um cara ele é tipo Diego Forlã na seleção do Uruguai tá tipo Diego Forlã na seleção do Uruguai é um cara que joga um pouquinho mais atrás do centroavante combinando o jogo ali e tal mas não chega a ser um camisa 10 é um cara um pouco mais pra frente tá é mais ou menos por aí agora imagina esse corte vai chegar no Uruguai e os caras vão falar que tem um novo Diego Forlã no Grêmio não é tá mas é parecido estilo de jogo meu sou do Uruguai boa Daniel tamo junto cara tamo junto Léo faz pra nós aí monta pra nós a fila da lateral direita do Grêmio porque o Fábio vai ficar uns dias ainda parado aí o Tassiano jogou por ali João Pedro chegou mas não jogou e aí tem os dois da base sub 20 né que ainda não não subiram pra ter oportunidades né o Lucas Caô acho que tá tudo bem fisicamente com ele eu acho me confirma e só não teve oportunidades mesmo e o Thomas Luciano ainda no processo final de recuperação né como é que tá essa questão da fila da lateral direita monta pra nós aí vamos lá vamos pela fila então Tassiano é o cara da vez tá Fábio Tassiano é por conta por dois motivos primeiro porque ele tem condição física né ele não tem problema muscular não tem nada tem condicionamento físico dele é fora do comum e João Pedro é o segundo da linha nesse momento agora João Pedro não tem condições de jogar 90 minutos talvez o Renato possa sair com ele nesse jogo de segunda que a minha única dúvida do time de segunda desculpa de sábado é a lateral direita minha única dúvida de preferência vamos evitar falar nesse nome segunda né falei sem querer meu falei sem querer chega né de segunda né meu chega né pelo amor de Deus né pelo amor dos meus filhinhos então e aí ele vai de ele vai com eu acredito que ele vai com o Tassiano depois do Tassiano João Pedro e aí hoje pra vocês terem uma noção quem treinou no time ele trouxe novamente o Thomas Luciano Thomas Luciano já tá recuperado passou a semana do meio da semana passada pra agora treinando no sub 20 e hoje ele retornou pra treinar no profissional é por conta exatamente disso o Renato tava avaliando essa questão da possibilidade de ter um reserva e utilizar o Tassiano como meia tirar ele da situação de lateral mas a gente olha os treinos e não consegue ver outra coisa fora isso entendeu não conseguimos ver uma diferença nisso não tem como então é ele e o Lucas Cauã voltou voltou pra pro sub 20 Lucas Cauã voltou pro sub 20 então não sem chance dele atuar esse ano Cuiabano segue no profissional tá então assim posso te dar uma linha defensiva pro próximo jogo já pra deixar a galera aqui ansiosa que tá na live peraí peraí vamos aproveitar peraí vamos aproveitar um negócio aqui pra eu poder porque agora a gente tá nessas né de poder cortar né pra pra logo ali na frente então eu vou só manter um mais uns segundinhos aqui na na lateral direita de perguntar ao Bano é porque o Léo Nascimento ele veio na questão da informação né como é que pensa o Renato tem a informação dia a dia o treino e essa é a lateral direita mas voltando ao Bano Gado Portalupe como é que tu como é que tu pensa principalmente essa questão da lateral direita talvez a lateral esquerda também pode entrar na roda mas assim lateral direita do Grêmio que não começou legal não começou as mil maravilhas a lateral direita do Grêmio né olha eu vou te falar eu eu não eu não quis pegar no pé pra dar todas as chances possíveis tá mas o Fábio ele me mostrou assim eu nunca vi um lateral jogar pra trás e se vocês observarem o Fábio cada vez que ele pega a bola ele não vai pra frente ele vai pra trás né então assim ó claro não sempre mas nos jogos que eu vi era essa e isso me estranhou muito não vi ele fazer cruzamentos não gostei cara não gostei dizem que o Grêmio contratou a Rutinha não a Raquel né que o bom era o que tá lá no lá no Botafogo né mas também parece que tá machucado e aquela coisa toda então mas enfim é o que a gente tem mas eu pra sábado eu gosto muito do Lucas eu não sei porque os caras estão eu não sei aliás eu não sei porque que o Grêmio ele judia da base sabe a base que nos trouxe Luan que nos trouxe Arthur que nos trouxe todos esses jogadores fizeram muito sucesso no Grêmio hoje não tem chance cara o pessoal tem medo de sabe tudo bem o ano passado era a segunda divisão ficaram com medo de queimar os caras um ano retrasado tava em ano de rebaixamento mas e agora que o Grêmio tem um time um time de qualidade não é a hora de fazer de lançar como lançaram o Wanderson por exemplo entendeu cara precisa arrojar e o Galchão tá aí vai deixar pra fazer quando no Brasileiro não se não fizer agora que tá classificado já pra semifinal vai fazer quando então bota quem é dali gosto muito do Tassiano nessa área entendeu acho que é um jogador aliás gosto em qualquer das posições que ele joga é um jogador importantíssimo pro Grêmio hoje e agora tem que botar a base pra jogar o Cuiabana é a mesma coisa cara o Grêmio precisa de dinheiro hoje o Grêmio só tá gastando o Grêmio não tá fazendo dinheiro e se não botar esses guris que tem condição achei sensacional terem emprestado o Pedro Lucas porque eu acho que lá ele vai conseguir mostrar um pouco mais o talento dele porque aqui no Grêmio os caras como eu falei tão batendo-nos na cruzada da base achei que não deveriam ter vendido o Elias pra mim o Elias era melhor que o Campas o Elias era melhor que até mesmo esses que estão aqui hoje era só ter gente de qualidade cara tu jogar naquele time do Grêmio na Série B no ano passado e o que caiu não era fácil não cara não era fácil não os caras massacraram a torcida colaborou um pouquinho com a fritadeira do Elias mas era um bom jogador cara um bom que eu espero que um dia volte que possa desenvolver um futebol bacana torço muito por ele lateral direito vou te dar real Thomas Luciano atropela qualquer um que tem no Grêmio é isso eu não vou jogar vou ser sincero tu pode comparar tu pode comparar o Thomas Luciano com alguém e eu te peço Léo só pra pra não é que vai incomparável não só pra é diferenciado meu irmão que paixão pelo Thomas não mas mas falando sério falando sério não fazer o que fizeram com o PP tipo assim ah o PP é o Maicon e daí vai queimar o cara não é isso que eu tô te pedindo mas assim questão de característica se te lembra alguém mediano assim tenta não achar alguém lá muito top porque senão os caras vão né pegando o pé enquanto isso eu vou lembrando a gurizada deixa aquele like pra fortalecer a nossa live gurizada que é muito muito importante mesmo pro nosso trabalho a gente que tá na reta final da live aqui que ainda vai ter a montagem pelo menos a tentativa de montagem de time pra jogar contra o São Luís Léo meu é ele lembra o Alessandro quando jogava no Grêmio eu não vou pegar um lateral Belete outros caras de outro clube tô tentando achar alguém parecido tá então o que que eu tô falando sobre o Alessandro que é um cara forte defensivamente e só ataca quando tem certeza que dá pra ir esse é o é o é o é o Thomas Luciano nas categorias de base do Grêmio que foi inclusive na transição ah não jogou o último jogo foi o Lucas Cauã cara não jogou o último jogo porque o Lucas Cauã porque o Grêmio tinha que jogar pra frente e o Thomas Luciano tem uma característica de defensiva muito mais aguçada do que ofensiva e quanto aquele jogo na final do transição contra o Ceará o time tinha que ir pra frente e foi o que o treinador fez jogou com os dois laterais agredindo com só um primeiro volante um volante que sabe sair jogando e Pedro Lucas na meia que acabou com o jogo esse que foi o time daquele 4x1 mas o Thomas Luciano é o cara que ele que sabe marcar forte e ataca bem tu viu tu lembra tu vai lembrar César o no jogo contra o Zequinha do Gustavo Martins o zagueiro que ele arrepiou em todas ele não tinha ele não foi mal ele a bola tava virando ele tava virada ele cortava chegava no jogo cara do zagueiro junto e tal Thomas Luciano na mesma linha fazendo pro lado direito e talvez inclusive essa característica talvez não certamente essa característica case com o tipo de futebol que o Renato tá querendo ali pelo menos pra lateral direita porque assim na saída de bola o Renato tá montando sempre o primeiro o cara que fica mais sendo o primeiro volante ele se desloca ali pro lado do zagueiro fica mais ou menos na posição do lateral direito pra sair com a bola e bota o lateral direito lá em cima talvez seja uma questão física pra não ficar sempre a saída de bola no Fábio pra não forçar a parte física do Fábio pode ser isso tá mas de qualquer forma os laterais do Renato nunca foram de chegar muito lá na linha de fundo pra cruzar foram sempre um pouco mais construindo por dentro e tal e na linha intermediária talvez isso case na linha intermediária pra cruzar é isso aí é isso aí é essa visão mesmo tá perfeito boa boa Léo Gomes hoje Léo Gomes hoje seria titular no Grêmio vou dizer pra vocês possivelmente possivelmente não sei mas a característica característica é parecida sem a lesão sem a lesão ele já tava na Europa na verdade ah não é mas ele voltou bem ano passado gente ele voltou bem ano passado aí eu vou pelo que o Renato chega pra nós e fala no ouvido a série A é diferente vocês estão com a memória da série B pode ser pode ser então tu falou agora há pouco que a tua régua tava baixa pra centroavante falando do Diego Souza pode ser pode ser entendeu e eu também falo a mesma coisa fala a mesma coisa eu só vou ficar satisfeito quando o Grêmio repatriar o Caio Henrique de novo eu vou não, não, não deixa o Caio Henrique lá e deixa o Caio Henrique lá e bota o Cuiabano que o Cuiabano é melhor que Reinaldo ah, pode ser esse gruio estraga meu eu tenho que dar esse crédito aí pro Léo tem que dar esse crédito aí pro Léo porque o Léo falou lá no começo da temporada pô, se bem que ainda estamos no começo da temporada na metade de fevereira puta madre mas assim ele falou bem no começo da temporada mesmo ali no finalzinho de dezembro assim ó meu ele falou em Cuiabano falou em Thomas Luciano falou nesses caras aí antes de contratação aí veio as contratações e ele permanece no Cuiabano no Thomas Luciano convicção convicção vou acreditar no Léo eu tô vendo os treinos né César e aí o Renato também tá vendo só que o Renato ele é o treinador o que ele tá pensando olha o que ele tá pensando ele contratou o Vina ele mandou o Pedro Lucas embora pra trazer o Vina entendeu? qual que é a jogada? tem um pouco tem um pouco ele quer o cara experiente ele só vai botar os guris quando for muito bom é o que vai acontecer nesse sábado quando tiver tudo meia boca ele esqueceu da fórmula ele esqueceu da fórmula que ele mesmo foi campeão né ele esqueceu da fórmula que ele mesmo foi campeão só que a desculpa dele ou desculpa não o argumento dele é que agora é uma reconstrução ele precisa criar corpo pra depois começar a trazer a gurisada até concordo com isso mas se ele botar só veterano vai chegar nos 60 65 minutos de jogo e vai tá todo mundo de língua de fora ainda mais jogando da maneira como o Grêmio tá se propondo a jogar agora né via de regra o Grêmio é marcando ou ou médio ou lá em cima o Grêmio é marcando os times isso no começo do jogo desgasta desgasta bastante se resolver o jogo ele precisa insistir com o Thiago Santos não né fica até o final da live fica até o final do programa então vamos fazer o seguinte se você tem cabelo você vai perder o uso vamos parar de dar uma de João Kleber aqui vamos falar sobre sobre o treino do Grêmio e a gente já emenda alguns assuntos aqui tá Léo o que que tu me passou de treino do Grêmio eu vou falar aqui e aí tu me corrija se tiver alguma questão a ser acrescentada e aí depois a gente entra no debate tá Fábio Ferreira já na Fábio Ferreira meu Deus do céu Fábio Ferreira agora lembrei do Fábio Ferreira que era zagueiro meu chapéu não esse aí não é legal mas vamos lá Fábio e Ferreira os dois na academia e aí teve uma gurizada aqui que tu me passou Léo Zinho Rubens Ronald Thomas Luciano Pedro Clemente João Ramos o que que essa gurizada tem a ver com o treino do Grêmio me explica o Renato chamou essa gurizada pra pra conhecer um pouco mais ver o que eles podem fazer no treino como eles se comportam no treino de hoje ontem foi treino fechado não posso falar o que aconteceu não sei mas hoje ele trabalhou campo reduzido com 10 jogadores contra 10 com mais 10 jogadores fora das 4 linhas entendeu então ele fica jogadores no lado de fora como se não tivesse o jogo não tivesse lateral e aí tu usa esses jogadores pra fazer toque de bola rápido ou seja raciocínio e velocidade no toque de bola em dois toques 10 contra 10 mais 10 jogadores fora do campo podendo utilizar eles e essa gurizada entrou pra participar do treino foi chamado participar do treino por que que foi chamado são os destaques do sub-20 e o meu destaque maior por mais que seja o Ronald por ter sido campeão sul-americano tá em evidência neste momento não teria lugar nesse time hoje do time do Grêmio pô mas o Grêmio o Renato podia dar oportunidade cara oportunidade ele tá dando nos treinos ele não tem como jogar nesse time do Grêmio porque são muitos jogadores na mesma posição o que me chama atenção foi o Thomas Luciano que retornou pela lateral direita ele chamou o zagueiro o Pedro o João que é o zagueiro e os dois atacantes o Zinho e o Rubens que são os o ciscador agulizado sub-20 que é o os extrema o Zinho tava um pouquinho tímido o Rubens um pouquinho mais agressivo mas o meu olho sempre é pro Zinho meu olho sempre é no Zinho mas o Rubens é um jogador que cai mais pra dentro da área assim tipo o Léo Fenga sabe que tá na ponta e entra pra dentro o Elias fazia muito isso tava na ponta e entrava pra dentro da área fazer gol então o que que eu quero dizer e essa o destaque pra mim é esses três o Ronald o Zinho e o e o e o Rubens tá então Léo então Léo talvez mas talvez na minha percepção esses três devem compor elenco pro jogo de sábado tá é que a gurizada quer assim muito saber do Ronald porque o Ronald virou virou hype nos últimos dias e o Ronald o Ronald o Ronald o Ronald pode ficar e o Ronald vai jogar e o Ronald vai ter chance e tal o Zinho e o Rubens também também a galera fala bastante tal mas e aí esses caras vão ficar vão jogar não só pro jogo de sábado agora mas pra sequência o Zinho e o Rubens eu acredito que eles vão devam ganhar oportunidade porque o Grêmio só tem o Gabriel Silva pela esquerda tá e pela direita vai jogar o Gustavinho e centralizado Everton Galdino tá tá então vamos vamos tentar montar então o time pode ser ué vamos lá Adriel Adriel Tassiano ou João Pedro Bruno Alves Gustavo Martins Diogo Barbosa deixa eu ver o Albano aí tá bem Albano? tá bem? começou já meus cabelos arrepiar Darlan Thiago Santos Ivina Darlan Gustavinho Gustavinho Gabriel Silva e Everton Galdino eu tenho isso isso foi o que a gente analisou hoje mas eu ainda tenho um pitaco de que o Darlan vai ser banco do Lucas Silva eu ia falar aí ficou muito mais com a cara do Renato esse time agora agora ficou muito mais não 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 é que fica mais com a cara do Renato é que vocês não entenderam a movimentação do time que o Renato tá fazendo ele não tá montando um 4-2-3-1 ele continua forjando um 4-2-3-1 pra 4-4-2 e o Darlan é um cara nos treinos que joga centralizado tipo 10 é ele joga centralizado ele não é o volante ele é o cara que faz o box to box mas ele é o cara que faz aquele meio que ela ele trabalha no grande círculo do campo então ele é um cara que pode aproximar do Vina mas aí o Lucas Silva ganha 500 pau por mês e vai ser reserva do Darlan aí não dá né não é por isso que eu tô dizendo pelo menos pra eu não me sentir tão roubado deixa o cara jogar um pouquinho é o que eu tô dizendo é provável o Lucas Silva e o Thiago Santos e Vina e o Darlan vem pro segundo tempo provável mas o que foi que a gente viu hoje é Thiago Santos Darlan e Vina e aí só pra esclarecer por último pra galera Léo porque eu quero passar a bola pro Pro Bano que ele tá ali arrepiando os cabelos com esse time que tu passou aí eu quero perguntar o que ele achou desse time só esclarece pra galera quem é que tu acha ou tu acredita ou tem informação que deve ficar fora certo esses caras não vão certo pro jogo de sábado contra o São Luís consegue passar uma ideia aí pra galera? exatamente é meio difícil mas o Luís Soares não viaja eu não sei se o Felipe viaja o PP não deve ir e Ferreira tá fora Pabllo tá fora Reinaldo tá fora Kahneman fora vai Natan de reserva Breno reserva Breno e Adriel né vamos dois Diego Souza não sei se vai talvez talvez só pra viajar pra compor o grupo qual o problema dele? não é só pra poupar mesmo o problema do Diego Souza é que ele não quer mais ele não quer mais poupar que não tá jogando ele tá cansado não quer mais não quer mais tem que ver já deu até entrevista que tá cansado o Grêmio tá insistindo com ele e ele não quer nos treinos tu vê ele matando o treino chega a ser um absurdo mata mata Albano e esse time pra sábado o que tu acha? cara eu acho que todo time que quer ser campeão tem que ter um time B em condições bom eu acho o Grêmio não tem aquele jogo contra o São José eu eu fiquei apavorado eu comecei a me lembrar da segunda divisão da queda pra 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 segunda divisão então aquilo ali me deixou me me trouxe uma uma lembrança muito ruim mas a única questão que eu tenho que sou obrigado a falar que esse time do Grêmio mesmo não sendo bom tem a obrigação de passar por cima de qualquer um dos times do interior eu não vou desmerecer os times do interior não é isso não é essa minha tentativa de desmerecer não é isso eu acho que pelo histórico que tem cada jogador pela qualidade que tem cada jogador ali pelo que ganha cada jogador o Grêmio tem a obrigação de ganhar é fazer um bom jogo não pode apanhar pra ganhar no time mesmo que não seja o time dos meus sonhos entendeu se tu começar a pensar aí jogo Barbosa por mais que a gente que aqui no Grêmio não tenha despontado veio do Cruzeiro foi campeão jogou no Palmeiras uma série de Lucas Silva a mesma coisa Real Madrid entre outros o Thiago Santos Palmeiras então quer dizer tem muito jogador ali cara que tem muita qualidade ainda pra jogar misturado com os nossos o Galdino é um jogador que tá bem no Grêmio tá uma boa opção tá fazendo gol e claro ele tenta muito ele erra muito porque ele tenta muito mas tá fazendo gol então na minha concepção no mínimo tem que ser com 2x0 Leozão vou fechar só com uma informação aqui porque a gente sempre faz isso no final da live a gente puxa alguns nomes alguma informação que a galera tá querendo saber aqui e tal Débora Cantanhede pergunta aqui segundo o Diego Torpes abraço pro Diego Torpes Grêmio Sonda Lelê do Volta Redonda tem alguma coisa sobre Lelê contigo ou não Léo e se teve alguma coisa além de sondagem algo desse desse estilo aí o que que tu tem sobre Lelê do Volta Redonda que também foi sondado por eles né eles estão estão de olho nesse centroavante do Volta Redonda cara eu não tenho informação sobre isso o Grêmio fez sondagens cara é mais um nome que o Grêmio sondou dos 952 que foram procurados estão não desmerecendo nada nenhuma possibilidade de desmerecer informação de que foi sondado beleza procurou procurou mas possibilidade de vir aí hoje treinalzinho e o e o Rubens não né não foi sondado aí não deu certo não agradou traz os guris da base então isso aí esse é o caminho tem que ter e o Aleph Manga 40 milhões de reais 40 milhões de reais sério pediram isso ah não estou brincando estou brincando e perderam os critérios e não não querem nem negociar não querem nem negociar é meio absurdo né é meio absurdo nada contra o Aleph Manga né tudo certo jogador e tal mas assim pô Aleph Manga 40 Everton Cebolinho 80 pô tá tá meio é a régua né é a régua né não dá não dá não dá mas é isso aí gurizada 8 e 1 já agradecendo a presença de todos vocês obrigado pela pela parceria quem puder deixar o like na saída da live a gente agradece tá estamos chegando no clima de carnaval né claro que loucura hein sábado a gente tem jogo né estaremos aqui com vocês transmitindo e torcendo junto com vocês mas já estamos no climão de carnaval lembrando que no começo da outra semana a gente vai deixar um conteúdo aqui pra vocês mas não estaremos ao vivo tá segunda e terça não estaremos ao vivo mas teremos claro sim conteúdo pra vocês aqui no canal Léo tenho uma informação agora de última hora pra quem tá nos acompanhando e eu vou repercutir de novo nas redes sociais tá no twitter instagram tanto no meu quanto na rádio boa acabo de receber a questão sobre a nova casa de aposta que o Grêmio está negociando muitos estão dizendo que o Grêmio fechou e já assinou o contrato ontem a gente falou isso aqui no programa eu falei que não tem essa informação muitos cravaram já a casa assinada de contrato fechado e assinado hoje o Jeremias Werneck grande Jeremias Werneck abraço a gente conversa muito ele me ajuda muito inclusive nessa área do jornalismo ele fez uma matéria falando falando sobre o Simon Biakini que repercutiu essa proposta dessa casa de apostas e confirmou que ainda não está assinado ou seja então a gente tem aqui que dar o crédito pra um jornalista que é muito conhecido que que repercutiu numa grande rede que não está assinado pra credenciar o que a gente já vem falando que não está assinado eu acabo de receber por uma pessoa do alto escalão do Grêmio que não está assinado inclusive o Grêmio ainda aguarda Mr. Jack se manifestar com uma proposta pra ir apenas igualar o contrato ou passar o valor entendeu Mr. Jack ainda está sendo aguardada pra igual pelo menos igualar o valor e o Grêmio seguir com a Mr. Jack é isso que eu tinha da pessoa da Mr. Jack que eu tenho a informação a respeito de que não estava fechado mas sabe que eu vou te falar uma coisa o que aconteceu aí que está sendo investigado né lá em Goiás e até tem dois clubes aqui do Rio Grande do Sul que foram citados né não dá pra ser desenvolvidos mas citados que começaram a fazer os mesh mesh aí nas histórias das apostas isso aí pode ser que prejudique muito né não só essa parceria mas as próprias casas de apostas né os próprios aplicativos de apostas porque vão começar a ficar de olho né vão começar a ficar de olho começar a investigar mas faz tempo né faz tempo que no Brasil não se confia né em outros países todo mundo confia agora no Brasil ninguém confia eu alertei eu alertei que a chegada dessas casas de apostas seria vamos dizer assim prejudicial ao futebol brasileiro por quê porque estamos no Brasil né os caras iam montar não é culpa deles é culpa vamos dizer né das pessoas envolvidas né mas torcemos que não porque din din é bom né é bom que eles investem bastante é isso aí é bom Mirizada obrigado Léo valeu pela pela parceria de sempre aí é a cachorrada tá tá se manifestando querem janta querem janta é sempre esse horário meu é sempre esse horário meu o período eu desligo aqui se sai do programa eles ficam tudo excelente eles querem errar uns ossinhos aí dá uns ossinhos pra ele aí valeu valeu calma vai deitar vai deitar ai meu Deus do céu abraço Léo valeu e até amanhã tá meu velho valeu galera beleza de novo sigam as redes sociais ó aqui tá a gente vai repercutir tudo isso a respeito dessa casa de aposta então acompanha a gente lá e aqui Cesar Weiler não pra cá pra cá Cesar Weiler e aqui o Albano também abraço pra todo mundo valeu obrigado tamo junto valeu 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 Léo e obrigado Albano obrigado pelo teu esforço aí de conseguir conversar com a gente tamo sempre junto saindo do trânsito e tal e vem conversar com a gente obrigado mesmo tá de verdade é sempre um prazer falar no falar com vocês e falar de Grêmio né agradeço a todos aí que participaram deixar meu Instagram também arroba albano tricolor e a gente vai vai falando bastante de Grêmio lá que esse é o nosso ano galera esse é o nosso ano esse é o ano de falar de Grêmio aliás todo programa que o cara vai só falam de Grêmio cara às vezes tem uns colorado que o parquinho ficou olhando assim né tipo não vai falar de mim mas não tem é nós é os programas falando de Grêmio com um minuto de Inter né um minuto de Inter exato falando de Grêmio bom Grisada obrigado pela parceria com vocês aí amanhã a gente tá de volta ao vivo ao meio dia e também às 19h tá é o Grêmio e não adiantar e aí e aí e aí